O Eduardo Coispel, lá de Vegas, mandou que espera a gente ir lá. Vamos estar lá, Edu. Let's Talk! Fala Renato, meu nome é Sérgio, tenho 21 anos e treino há 3 meses, ganhei 5kg de massa magra. Tenho dificuldade de panturrilha, o que indica? Abraço. Treino todo dia, um treino de estímulo para 3 dias para um treino hipertrófico. Então vamos lá, todo dia você dá um estímulo, faz 4 séries de 12 movimentos para panturrilha. Só que a cada 3 dias, no lugar do estímulo, você treina a panturrilha, 2 exercícios, 3 exercícios. Você cresce muito panturrilha quando você tem um alongamento dela. Então você tem que descer o máximo que você puder para ela alongar e subir o máximo que você puder para ela alongar. É um músculo que demanda muita amplitude no movimento. Então vamos lá.